Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Tiaguinho e hoje eu vou gravar o Espetacular Garota Aranha Comenta aí galera se eu posso reagir O segundo episódio, comenta aí embaixo se sim ou não Tá bom galera? Que agora os comentários vão ficar ativados, tá bom? Então bora pro episódio, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal Pra meta de 2 mil inscritos, tá bom? Então bora pro episódio 1 Ai ai, eu vou indo Oi Tiago Ah, oi Mary Jane, que foi? Eu vi que tu brigando com o Flash Como que tu viu? Ah, nós vimos escondido Ah, tá, vocês ainda não foram embora não, na aula? Não Ei Mary Jane, bora logo Tá bom, já tô indo Eu preciso ir, tá bom? Ah, tá bom Tchau Tchau Tá bom, tô indo Flash Agora eu preciso ir, né? Ah, tá dentro de casa Ô Tiago, como que foi? Não quero saber Como que foi Tiago? Ah, deixa Ah, não quero saber não Ai meu Deus do céu Flash, tem um carro? Tipo, é uma ideia Que tal eu ir pra melhor luta do mundo? Ah, eu consigo comprar um carro Que tem 10 milhões de reais pra comprar um carro Então tá Então tá, mas Eu acho que eu vou escondido Já tá quase anotecendo Tá Eu vou indo lá, né? Tá Eita, não fechou Ai, ai Não sei por que botando isso Não sei Eu acho que estão costurando alguma coisa Oh, boa tarde Boa tarde É, o que você quer? Eu quero lã Eu só quero lã, vermelho e azul Ok, vermelho e azul Tá bom Toma aqui o dinheiro Ah, muito obrigado senhor Ah, de nada Aconteceram algumas construções, sabe? Ah, sim, tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eles estão olhando aí É, não, eles estão em paz Eu não preciso Eles não podem me ver Oh, que barulho é esse? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Tiago Tranca, tranca, tranca Por que você trancou? Ah, eu tô malhando, tô malhando Ah, tá bom, tá bom Eu vou indo Pronto Agora eu vou fazer aqui Pronto Tá faltando só esse resto aqui Pronto Agora eu fiz O meu uniforme Agora Vou guardar aqui O meu uniforme Aqui Pronto E eu vou guardar essas lãs Tá, agora eu vou dormir Tu gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E tchau 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 Tchau